RKA3JV No primeiro estudo sobre composição de funções, nós estudamos como obter uma função composta em um dado ponto. Neste novo vídeo, vamos analisar como trabalhar com a composição de funções envolvendo as expressões que as definem. Por exemplo, eu tenho aqui f igual a raiz quadrada de x² menos 1 e g igual a x sobre 1 mais x. Vamos analisar o que aparece quando nós pensamos em f do g . Sugiro que você faça uma pausa no vídeo para pensar em como isso vai ficar. Neste caso aqui, g é a entrada da função f. Então, tudo que eu trocar por x aqui deve ser trocado aqui também, de maneira que eu teria a raiz quadrada em vez de x, eu teria o g elevado ao quadrado menos 1. Agora, eu tenho que observar que eu sei que o g é esta função. Então, esta expressão vai ser igual a raiz quadrada no lugar de g . Eu vou, então, escrever aquela expressão que eu já conheço, x sobre 1 mais x elevado ao quadrado menos 1. Elevado ao quadrado menos 1. Esta é a expressão que define o f . bem, seguindo a mesma ideia, o que obteríamos se puséssemos a composição g do f . Qual seria a expressão resultante disso? Sugiro novamente que você faça uma pausa no vídeo para pensar a respeito. Neste caso, f é a entrada para a função g. A função g é x sobre 1 mais x. Então, agora aqui, nós teríamos, no lugar de x, o f aqui e aqui, de modo que ficaríamos com g igual a f sobre 1 mais f . Continuando, f , nós sabemos que é a raiz quadrada de x quadrado menos 1. E aqui, nós teremos, então, 1 mais a raiz quadrada de x quadrado menos 1. Este é o g , este acima é o f . Observe que a composição das funções, num sentido, não é necessariamente igual à composição das funções no outro sentido. Estas duas expressões são bem diferentes e você precisa ter muita clareza disso. Pode haver situações em que f e g sejam iguais, mas são situações bastante específicas que merecem um outro estudo. É isso. Espero que você tenha se familiarizado um pouco mais com a ideia da composição das funções. Bom estudo. Até o próximo vídeo.